Eu... Eu acho que eu entrei na enrascada mais tenebrosa da minha vida. Porra, já fomos recebidos a bala! A bala não, praticamente, a bomba! E nós o que, revidando com 4, 5 balas de 38? E acabou em menos de um minuto. Não dá pra falar. Não dá pra falar de coisas mais pesadas, de coisas mais fortes com relação à sua técnica, sabe? Porra, você é bandido ou não é? Você é bom no que faz ou não é? Bandido de minha boca, bandido de minha tigela. O que mais tem por aí? Eu sou o tipo de cara que gosta de ter atitudes. Se tiver que matar, eu vou matar. Vou matar mesmo. Foda-se! Tá na chuva pra se molhar. Achando que bandido é brincadeira agora? Não, não é brincadeira nem bagunça. Tem que fazer a coisa certa. A coisa certa. E eu tô sempre disposto a fazer a coisa certa. Paga pra ver. Você quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Então paga.